Começando os trabalhos. Ontem eu fiz o vídeo falando que o único objetivo dessa manifestação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em São Paulo, dia 25, é apresentar a esposa dele, Michele Bolsonaro, como candidata a presidente pelo PL. Logo depois que eu fiz esse vídeo, veio uma turba totalmente arquitetada que nunca assistiu nenhum vídeo meu, porque pegaram esse meu vídeo falando isso e jogaram no PL Mulher, nos grupos de WhatsApp do PL Mulher e do PL. Inclusive me mandaram um print mostrando que o meu vídeo foi jogado no grupo falando olha, esse aqui virou a casaca, virou esquerdista, não sou esquerdista, meu viés ideológico é direita. Aí veio um monte de gente me xingando, xingando. Como eles não conseguem derrubar o meu argumento de que essa manifestação é única e exclusivamente para lançar a candidatura de Michele Bolsonaro como candidata a presidente, eles começaram a fazer ataques pessoais, me chamar de velho, me xingaram de drogado, me xingaram de esquerdista, comunista, me xingaram de tudo que vocês possam imaginar, que eu tente para ver se eu tirava o vídeo, etc. Não adianta. Eu já estou acostumado a ser xingado pela turba bolchevique, pelos petistas, e esse pessoal da extrema direita que é burro para caramba, que não assiste nem o vídeo inteiro, qualquer vídeo que jogam lá já vem te xingar e vem xingar você, não vem xingar o seu argumento. Eu já esperava por essa atitude de vocês. Vocês são as pessoas mais patéticas do mundo. Vocês são as pessoas que apoiam o quebra-quebra no parlamento. Vocês foram as pessoas que ficaram acampadas na frente do quartel. Vocês são os idiotas. Vocês são as pessoas que falavam, não, calma, só mais 72 horas. Então fodam-se.